Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale, Srimataya Bhakti Vedanta Swami Nithinamini, Namaste Sarasvati Devin, Gouravani Pracharine, Nirvichesha Shunyavadi, Pachachar, Deshatarine. Krishna, aquele que encanta a alma. Neste mundo material, todos se sentem atraídos ao sexo. Isto é um fato. Como o Srimad Bhagavatam afirma, a felicidade, a aparente felicidade da vida familiar, começa com maituna ou intercurso sexual. De um modo geral, o homem casa-se para satisfazer o desejo sexual. Então, gera filhos. Em seguida, quando os filhos estão crescidos, a filha casa-se com um rapaz e o filho casa-se com uma moça com o mesmo propósito, sexo. E então, netos. Dessa maneira, a felicidade material expande-se como Sri Ajvarya Pradjepsavaha. Sri significa beleza. Ajvarya significa riqueza. E pra já, significa filhos. As pessoas pensam que são bem-sucedidas se tem uma bela esposa, um bom saldo bancário e bons filhos, filhas, noras e assim por diante. Se a família de alguém consiste em belas mulheres, riqueza e muitos filhos, todos julgam que ele é um homem, assim, muito bem-sucedido. Mas que sucesso é este? Os chastras, as escrituras, dizem que esse sucesso é uma mera expansão da atividade sexual. Só isto. Podemos lhe dar diferentes conotações esmeradas, mas os porcos também podem sentir esta mesma felicidade sexual. Os porcos comem o dia inteiro, aqui e ali, onde está o excremento, onde está o excremento. E então fazem sexo, sem nenhuma discriminação. O porco não discrimina se ele faz sexo com sua mãe, irmã ou filha. Assim, os chastras dizem que estamos aprisionados neste mundo material apenas porque buscamos sexos. Em outras palavras, somos vítimas de cupido. Cupido ou madana é o deus do sexo. Somente quando é induzido por madana é que alguém pode alegrar-se na vida sexual. E um dos nomes de Krishna é madana mohana, aquele que subjulga cupido. Em outras palavras, aquele que se deixa atrair por Krishna acabará esquecendo o prazer proveniente do sexo. Este é o teste do avanço em consciência de Krishna. Outro significado de madana é embriagar ou enlouquecer. A força do desejo sexual enlouquece a todos. O Srimad Bhagavan diz O mundo material inteiro prossegue devido à atração entre macho e fêmea. A mulher atrai o homem, o homem atrai a mulher e com a união sexual, seu apego a este mundo material aumenta cada vez mais. Após o casamento, o homem e a mulher buscam um bom lar e um emprego ou alguma terra para cultivar. Pois precisam ganhar dinheiro para conseguir comida e outras coisas. Então vem filhos, amigos e parentes, riqueza. Desta maneira, a atração pelo mundo material fica cada vez mais intensa. E tudo isto começa com nossa atração por madana, o prazer do sexo. Mas não é nossa ocupação ficarmos atraídos pelo fulgor deste mundo material. Nossa ocupação é ficarmos atraídos a Krishna. E ao ficarmos atraídos pela beleza de Krishna, deixaremos de sentir atração pela falsa beleza deste mundo material. Como diz Sri Jamunacharya Desde o instante em que fiquei atraído à beleza de Krishna e passei a servir seus pés de lótus, Sinto um prazer que sempre se renova. E assim que penso em atividade sexual, imediatamente meus lábios crispam-se e eu cuspo. Logo, Krishna é Madana Mohana, aquele que subjuga Madana ou Cupido, a luxúria. Madana atrai a todos, mas quando Krishna atrai alguém, Madana sai derrotado. E assim que Madana é derrotado, conquistamos este mundo material. Qualquer outra tentativa seria muito difícil. Krishna diz no Bhagavad Gita 7.14 Este mundo material é muito difícil de superar, mas se alguém se rende a Krishna e agarra seus pés de lótus com muita força, Dizendo, Krishna salva-me, Krishna promete, sim, salvaste-ei, não temas, salvaste-ei. Meu querido Arjuna, podes declarar ao mundo que protegerei meu devoto, que tem apenas desejo de servir-me? Infelizmente, as pessoas não sabem que nossa única ocupação é refugiarmo-nos nos pés de lótus de Krishna. Não temos nenhuma outra ocupação. Qualquer outra ocupação que possamos ter, simplesmente nos hereda neste mundo material. A meta da vida humana é escapar das garras do mundo material. Porém, como o Bhagavatam diz, as pessoas não sabem que a meta última na vida é compreender Vishnu ou Krishna. Logo, nesta era, é muito difícil atrair as pessoas à consciência de Krishna. Não obstante, Chaitanya Mahaprabhu ordenou que distribuíssemos este conhecimento por todo o mundo. Então, vamos tentar. Mesmo que as pessoas não aceitem nossa instrução, isso não é desqualificação para nós. Nossa única qualificação consiste apenas em fazer todos os esforços. Maya, a ilusão, é muito forte. Portanto, tirar os seres vivos das garras de Maya não é uma tarefa muito fácil. Meu Guru Maharaj tinha tantos templos por toda a Índia e às vezes dizia, Se vendendo todos esses templos, eu pudesse fazer com que um homem se tornasse consciente de Krishna, minha missão seria bem sucedida. Ele costumava dizer isto. Nosso propósito não é construir prédios enormes, embora isto às vezes seja necessário para difundir a consciência de Krishna e para dar abrigo às pessoas. Mas nossa principal incumbência é fazer com que as almas condicionadas, que estão confusas, se voltem para Krishna. Este é o nosso principal propósito. Portanto, Bhaktivinoda Takura e outros Vaisnavas aconselharam-nos a agirmos com cautela sempre que quiséssemos construir muitos templos grandes, porque nossa atenção poderia desviar-se para atividades materiais. Em outras palavras, poderíamos nos esquecer de Krishna. É claro que, em última análise, nada é material. Pensar que algo é material é mera ilusão. Na realidade, só existe o Espírito. Como pode haver algo material? O Senhor Supremo é o Espírito Supremo e, como tudo provém dele, o que chamamos de energia material também vem dele e, nesse caso, acaba sendo espiritual. Mas a dificuldade é que, neste mundo material, que é a energia inferior de Krishna, existe a possibilidade de alguém esquecer-se de Krishna. As pessoas estão ocupadas em tantas atividades. Podemos ver isto muito claramente nos países ocidentais. Estão utilizando tantas invenções modernas. Mas o resultado é que estão se esquecendo de Krishna. Isto é material, este ato de esquecer-se de Krishna. Na realidade, não há nada exceto Krishna e suas energias. Como Narada Muni diz, este mundo é Krishna, Bhagavan. Mas aqueles que estão em ignorância, ele parece ser diferente de Bhagavan. Para um Mahabharata, um devoto puro, não há concepção material e espiritual, pois ele vê Krishna em toda a parte. Tão logo ele vê algo a que chamamos de material, vê isto como uma transformação da energia de Krishna. O Sr. Chaitanya deu o seguinte exemplo. Pode ser que um devoto puro veja uma árvore, mas se esquece da árvore e vê a energia de Krishna. E logo que vê a energia de Krishna, ele vê Krishna. Portanto, ao invés de ver a árvore, ele vê Krishna. Outro exemplo é o sol e o brilho solar. Ao ver o brilho solar, você pode imediatamente pensar no sol. Não é assim? De manhã, assim que você vê o brilho solar despontando em sua janela, você pode imediatamente lembrar-se do sol. Você tem plena convicção de que o sol está lá, pois sabe que sem o sol não pode haver nenhum brilho solar. Do mesmo modo, sempre que virmos algum objeto, nosso pensamento imediatamente deverá fixar-se em Krishna, pois tal objeto é uma manifestação da energia de Krishna. E por que a energia de Krishna não é diferente do energético? Aqueles que compreenderam Krishna, juntamente com suas energias, não veem nada, exceto Krishna. Portanto, para eles, não há mundo material. Para o devoto perfeito, tudo é espiritual. Logo, temos de treinar nossos olhos para verem Krishna em toda a parte. E este treinamento é o serviço devocional a Krishna, que é um processo de purificação. Tão logo estejamos em consciência de Krishna, abandonaremos nossas falsas designações, e nossa visão, tato, olfato, e assim por diante, tornar-se-ão nirmala, ou purificados, estando ocupados no serviço a Krishna. Então, poderemos imediatamente ver Krishna em toda a parte. Enquanto nossos olhos não estiverem purificados, não poderemos ver Krishna. Mas assim que se purificarem, através do processo de serviço devocional, tudo o que veremos será Krishna. Assim, Cupido é um dos agentes da energia material ilusória. Mas, se estivermos em perfeita consciência de Krishna, Cupido não poderá trespassar nosso coração com suas flechas. Isto não será possível. Um bom exemplo é Haridas Takura. Quando Haridas Takura era um rapaz, uma jovem prostituta bem vestida, foi ter com ele no meio da noite, e revelou o que desejava unir-se com ele. Haridas Takura disse, Sim, por favor, senta-te, satisfarei teu desejo, mas só te peço que me esperes terminar de cantar Hare Krishna. Vejam só, era a calada da noite, e diante de Haridas Takura, estava uma bela jovem, propondo fazer sexo com ele. Mas não obstante, ele ficou firme, cantando, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Porém, ele nunca parava de cantar. Então, o plano dela malogrou-se. Logo, Cupido não pode trespassar nosso coração, quando estamos inteiramente absortos em consciência de Krishna. Pode haver milhares de belas mulheres diante de um devoto, mas elas não conseguem perturbá-lo. Ele as vê como energia de Krishna. Ele pensa, elas são de Krishna? Destinam-se a dar prazer a Krishna? O dever do devoto é tentar ocupar todas as belas mulheres no serviço a Krishna, e não tentar desfrutá-las. O devoto não é trespassado pelas flechas de Cupido, porque vê que tudo guarda relação com Krishna. Esta é a verdadeira renúncia. Ele não aceita nada para o próprio gozo sensorial, mas tudo e todos ele ocupa no serviço a Krishna. Este é o processo da consciência de Krishna. Muito obrigado. Hari Ibo.